Eu tenho uma dica pra você esse final de semana. Que tal pegar a família e dar uma passeadinha aqui na feira de móveis e decorações que tá aqui no Marte Center? Vindo à feira, tem que passar no stand da Revesticom, porque a Sandra vai estar aqui. Você que tem uma planta, traga até aqui, ela vai fazer o orçamento sem compromisso pra você. Bom, a Revesticom trabalha com aquele revestimento super bonito, fácil de limpar, barato, que vai embelezar a sua casa, que é a base de microstone e o nosso câmera vai chegar bem pertinho pra que você veja. São pequenas pedras que, olha, vai deixar a sua casa muito bonita. Tanto a parte interna como a parte externa também, né? Estabelecimentos comerciais também vocês fazem, grandes colégios. Inclusive, eu já gravei num colégio, né, que você fez e ficou muito bonito. Tem desenhos, opções em cores pra você escolher. Agora, esse tipo de acabamento, de revestimento, é legal porque, olha, você não precisa pintar, é fácil de limpar, ele evita rachadura, mofo, infiltração, coisa que o pessoal reclama muito hoje em dia, né, Sandra? Exatamente. E quanto é que você tá fazendo o metro quadrado, da parte interna? A parte interna, R$8,00 o metro quadrado colocado, material e mão de obra. Certo. E parte externa, R$8,60 o metro quadrado colocado também. Olha, legal, gente, não faz sujeira. Em um dia, mais ou menos, dá pra aplicar de 30 a 60 metros quadrados. Então, é rápido, né? Sem sujar lá a sua casa, nada, barato. E esse preço à vista que ela passou pra você, ela vai facilitar em três vezes pra você. Quer dizer, pegou o preço à vista, faça, pegue as medidas, né, do seu estabelecimento, some pelo preço que ela passou e divida em três, é o que você vai pagar. Olha só que beleza, tá? Eles vão estar aqui na feira até o dia 26 de março, que fica aqui na rua Chico Pontes, R$1.500, de segunda a segunda das 13h, às 22h, aqui no Marte Center. Você pode trazer a sua plantinha pra ela fazer o orçamento sem compromisso. Agora, eu vou te passar o telefone da fábrica 6915-0834, que fica na Estrada das Lágrimas, 792, lá no Sacomã. Gente, vale a pena investir nesse revestimento, a RevestiCol.